As vezes eu olho pra vida e pergunto por que foi assim que teve que ocorrer Então deito na cama de noite torcendo pra no fim tudo desaparecer Eu me sinto esmagado, me sinto forçado, me sinto sem ar, eu me sinto indefeso Sinto perdido, me sinto parado, me sinto sem volta, eu me sinto preso, me sinto assim Lembro do começo, sonhos tão reais, quase me tiram do chão Mas o tempo passa, como tudo passa, o sonho do passado já não é mais opção E o sentimento bate, sei que quero mais, tem que ter um jeito e desse jeito eu procuro Procurando um jeito, sei que nem pensei direito, mas no fim do dia eu recorri para o meu lado obscuro Eu errei, sei que eu errei, a partir daí comecei a decair Tudo mudou, o meu ódio me mudou, recorri as sombras e no fim não conseguia mais sair Fui em frente e me joguei na solidão, recusei ajuda e só vi decepção Comecei a guerra contra tudo e contra todos, mas no fim de tudo isso percebi que não passou de uma ilusão Me perdi e sei que a culpa disso é toda minha, fui fraco e por ruim ceder a esse sentimento Não dei valor a tudo aquilo que eu tinha, procurei ao meu redor o que eu só achava dentro Eu escondi meus próprios sentimentos, nem sei, mas quem eu sou e no final de tudo isso Tentei consertar tudo, perdi tudo que eu tinha, só o ego me restou Errei, sei que errei, infelizmente meu passado não dá pra mudar Me odiei, me torturei, eu me cobrei, por muito tempo refletindo tive que me adaptar Sei que falhei, mas também sei que o que passei vai ser de exemplo para me guiar No fim de tudo eu também sei, quando já lamentei, para seguir em frente e hoje posso enfim me perdoar Era só mais um sonhador, mas eu mudei, eu fui cegado pela dor, quando errei canalizando minha raiva Tomei decisões que me arrependo e naquela noite eu quebrei Eu me fechei, sumi, me escondi, eu me entreguei, chorei, eu fugi Cercado com meus pensamentos, duzentos, trezentos, até hoje não sei se eu enlouqueci Me envergonho do que fiz e do que me tornei, já não bastava tantos erros nem um passo além No meu passado eram tantos conhecidos, depois de um tempo eu não ligava mais para ninguém E foi assim que me iludi, e foi assim, e foi assim que liberei o meu pior Eu me cerquei com amizade de areia e na primeira tempestade percebi que tava só voltei Mas esse sentimento ainda dói, depois de olhar no olho de quem já desapontei Mudei, mais uma vez agora é pra melhor, e assim dessa melhora finalmente retornei De vez, e agora é pra ficar, escrevo minha história, meu progresso é a prova Mudando meu interior, mudando minha mente, meu mundo inteiro também se renova Então, errei, sei que errei, infelizmente meu passado não dá pra mudar Me odiei, me torturei, eu me cobrei, por muito tempo refletindo tive que me adaptar Sei que falhei, mas também sei, que o que passei vai ser exemplo para me guiar No fim de tudo eu também sei, quanto já lamentei, para seguir em frente Hoje posso enfim me perdoar Errei, sei que errei, infelizmente meu passado não dá pra mudar Me odiei, me torturei, eu me cobrei, por muito tempo refletindo tive que me adaptar Sei que falhei, mas também sei, que o que passei vai ser exemplo para me guiar No fim de tudo eu também sei, quanto já lamentei, para seguir em frente Hoje posso enfim me perdoar O que tentar vai ser ineficaz Duvido ser capaz de se esquivar A minha boca Tchau Tchau Tchau